Olá, meus amores! Bem-vindo de volta ao meu canal do YouTube, Cintia Oliveira aqui. E neste vídeo, a partir deste vídeo, na verdade, você não vai mais errar nas escolhas das suas hashtags. Tá preparado? Então, bora pro vídeo! Já pega caderno e caneta, já começa a anotar aí todas as dicas que eu vou te dar pra fazer as melhores escolhas das melhores hashtags. Você não pode, não pode de jeito nenhum, passar esse vídeo, pausar, pular pra outro, por favor, é muito importante. Se você quer aumentar o teu engajamento no Instagram, se você quer posicionar as tuas publicações, quer ser localizado, encontrado, quer vender teus produtos, então você precisa, produtos, serviços, então você precisa deste vídeo. Você precisa destas dicas. Já vai anotando aí. Pra que você entenda, as hashtags, elas são nada mais, nada menos que etiquetas. Elas categorizam, ali através de um link, né, que é formado com aquela hashtag, com o famoso jogo da velha, que você tá vendo aí na tela. Ela categoriza, ela vai etiquetar um tema, uma frase, a tua publicação. Ela vai etiquetar um conteúdo e vai posicionar você dentro do Instagram, ali, nos perfis que estão próximos ali a você. E como que funciona? Quando aquela pessoa clicar naquela tagzinha, naquela hashtag, vai localizar várias publicações que foram utilizadas também com aquela mesma tag. Então, é algo que faz com que você seja encontrado no meio de muitas outras pessoas. Então, se você souber usar as hashtags certas, você vai ser localizado dentro do explorar do Instagram. Você vai posicionar ali, vai fazer uma, vai ranquear as suas publicações, vai fazer um SEO, né, de todas as suas publicações. Vai otimizar mesmo dentro do algoritmo e você vai aumentar demais o teu engajamento. E o que é mais importante, né, vai, se o seu perfil, ele é um perfil voltado pra negócios, um perfil de serviços, de produtos, você vai vender através do seu Instagram. E isso é o que o Instagram quer que você faça. Que você passe muito tempo ali dentro do perfil, dentro do aplicativo, dentro dessa mídia social. Se você não sabe, não entendeu muito bem o que eu quis dizer com isso, tem um vídeo meu, vídeo passado aí, que eu explico exatamente o porquê que o Instagram quer que você fique ali. Ele é um algoritmo. Então, corre lá depois pra assistir. Depois desse, já anota aí. A primeira dica, aí na busca, na escolha da melhor hashtag, evite hashtags genéricas. O que seria isso, Cintia? Hashtags que todo mundo tá utilizando. As tags gerais, né, genéricas mesmo, que todo mundo utiliza. Algo que fica repetitivo demais e que tá todo mundo fazendo. Mude, look, hashtag mood do dia, hashtag look do dia. E hashtags que são genéricas, né? Hashtag Insta, Insta, Instagrammer, Instagram. Então, são hashtags que todo mundo utiliza. São hashtags bem genéricas. Então, não fica algo dentro de uma publicação que você fez. De repente, você fez um conteúdo muito bacana, um conteúdo muito bom. Um tutorial. Algo que, assim, que é maravilhoso. E você colocou uma hashtag genérica e acabou ali perdendo o teu alcance, o teu engajamento por conta de uma escolha ruim de hashtag. Então, evite essas hashtags gerais. As mais usadas, essas hashtags genéricas, a love, beautiful, empreendedorismo. Então, até eu mesmo já cometi esse erro no início. Empreendedorismo é algo muito amplo. As pessoas utilizam, todo mundo utiliza praticamente. Quem trabalha nesse ramo digital, no marketing principalmente, use empreendedorismo. Aí começa a aumentar, né? Empreendedorismo digital. Aí já começa a modificar um pouco. Então, evite tags genéricas. Use hashtags da sua cidade. Hashtags de locais, localização. Quando você utiliza essas tags, isso faz com que o seu serviço, o seu produto seja localizado muito mais fácil. O importante também é lembrar que quem mais usa essas hashtags hoje são pessoas que possuem restaurantes, lanchonetes. Então, é algo que fica aí aberto de dica pra você que tem a sua lanchonete, o seu restaurante, pra você poder posicionar ali o seu delivery. Então, você pode usar e abusar dessas tags de locais. Então, se você está em São Paulo, se você está em outro estado. Onde você estiver, é a sua localização. Insira essa tag na sua publicação, que faça sentido com a tua foto, com a tua publicação, ali com o teu conteúdo. Isso vai dar muito certo, vai aumentar demais o teu engajamento. Você não tem noção de como isso é importante. Antes de eu terminar essas dicas, por favor, já anote logo pra não perder nenhuma. Use e abuse das tags de localização. E a terceira, cuidado. Muito cuidado com as tags que são banidas. Essas tags banidas, elas podem te levar ao shadow ban. Isso mesmo. É você ficar aí praticamente como um fantasma dentro do Instagram. Só quem vê tuas publicações é as pessoas que já te seguem. Ninguém mais vai ver as suas publicações atuais. Você não consegue ter outros seguidores ali acompanhando o teu conteúdo. Então, tome muito cuidado. Tem uma lista no meu Instagram, um conteúdo que eu fiz lá de hashtags banidas. Inclusive, eu vou citar uma aqui pra vocês porque são várias. Eu coloquei lá praticamente com todo o alfabeto. De A a Z, eu coloquei todas as tags que são banidas, consideradas banidas pelo Instagram. Acredito que até este momento já deve ter atualizado aí algumas. Mas eu vou dar pra você aqui uma dica. Acredito que você até já ouviu. Hashtag cestou. Não use essa tag. Não use essa tag, tá? Então, o Instagram, ele considera que é algo ofensivo. Algo que viola suas diretrizes, tá? E ninguém lê, né? Ninguém lê ali as políticas de privacidade da mídia. Ninguém lê. A pessoa coloca lá que aceita e concorda. Mas nós não lemos o que que realmente está ali pra nós seguirmos, né? Como regras, como diretrizes. Então, tome muito cuidado. Porque você pode, às vezes, cair no shadowban sem saber. Porque você não vai ficar sabendo. Ou só porque ela já te segue, ela tá vendo as coisas novas, mas não tem mais ninguém te seguindo. Você vai notar, você vai acabar sentindo isso. Depois eu trago um vídeo mais específico de como você sair do shadowban. Quer vídeo sobre isso? Deixa aqui nos comentários. Então, o que vocês pedirem aqui nos comentários, eu trago. Quer vídeo sobre como sair do shadowban? Puxa, cair no shadowban e como que eu saio? No mesmo segmento aí, até na questão do cuidado, não use tags gringas. Não use hashtags americanas, hashtags gringas. Tome muito cuidado com isso. E isso também pode prejudicar demais o teu alcance e fazer com que você seja banido dentro do Instagram. Caia ali também no shadowban. Acaba perdendo ali o teu alcance, o teu engajamento por conta de tags mal utilizadas. Próxima dica, não repita as mesmas tags, tá? Alterne. Tem muitas pessoas que montam dentro de um bloco de notas ali as tags que ela está acostumada a utilizar. Nas publicações. Eu oriento a fazer nesse formato, sim. Mas também oriento a não ficar repetindo as mesmas hashtags. Alterne, vá modificando. Na sua publicação, não coloque as mesmas coisas sempre, sabe? Dá um ctrl-c, ctrl-v sempre. Vá alternando, vá modificando. Pra você não se prejudicar com isso. Porque às vezes o seu engajamento não está tão bom. O teu alcance não é tão bom por conta desses detalhes. Que se você mudar, começar a alternar as suas tags, ser criativo e serem novas hashtags voltadas ali pro teu conteúdo, pro teu nicho. Então vai dar super certo, vai funcionar. Então tome muito cuidado com isso. Não repita as mesmas tags. Não fique usando as mesmas hashtags. Vá alternando nas suas publicações, nas suas postagens. Vai dar muito certo também. Prefira tags nichadas, tá? Se você tem o teu nicho já definido, se você já tem o teu nicho definido, seu subnicho. Então use tags que são nichadas. Que já trazem um público voltado pra aquele nicho mesmo. Que já vai cair direto pras pessoas que você quer trazer. E você vai ser localizado pelas pessoas específicas, por um público específico. Então brinque muito, use muito, na verdade, essas tags nichadas. Tags nichadas, tags voltadas ali pro teu nicho, tags que já são, mesmo que não sejam tão conhecidas, são tags ali que são nichadas. Não vá tanto pela quantidade de pessoas que estão utilizando, tá? Até evite isso. Porque quanto maior o número de pessoas estão utilizando, menos chance você tem de ser localizado lá no topo, nas pesquisas das hashtags. Então pesquise vários números, né? Ali de hashtags. O próprio Instagram, quando você vai inserir a sua hashtag, ele vai te dando orientações. Ele vai te mostrando, né? As hashtags que estão sendo utilizadas dentro daquele seu nicho. Então se o nicho é maquiagem, aí você pode colocar lá maquiagem para noivas, maquiagem para crianças, para damas de honra, maquiagens para casamento, maquiagem de aniversário. Então você está subnichando ali, você está nichando essas maquiagens. Não é só maquiagem que é algo amplo. Se você pesquisa aí, hashtag maquiagem, vai aparecer um número imenso, enorme, de pessoas que utilizam essa tag, que é uma tag geral. Mas se você coloca uma maquiagem para casamento de dia, maquiagem para casamento de noite, maquiagem para casamento de tarde, já muda o número de busca ali naquelas hashtags, de uso daquelas hashtags. Então você já começa a ser muito mais fácil para você ser localizado. Quando você nicha, né? Usa hashtags nichadas mesmo. Hashtags ali com um nome bem específico. Pesquise hashtags da sua concorrência. Faça isso. Não é assim, já não é para copiar não, tá? Não vai sair copiando as hashtags. Entra ali nos perfis da sua concorrência, das pessoas que estão ali baseadas ali, envoltas no mesmo nicho que você, seus concorrentes, tá? Não tem nada a ver você estar no nicho de dinheiro e procurar no nicho de saúde. Não tem sentido. Você vai procurar dentro do nicho da tua concorrência e você vai ver ali nas publicações, nos posts daquela pessoa, os posts mais relevantes dela. Você vai dar uma olhada nas hashtags que ela utiliza. Então você vai pegar algumas ideias aí, criar ali algumas ideias em cima dessas hashtags, usar algumas parecidas, entendeu? Porque isso vai te posicionar. Porque se aquela hashtag, se aquela publicação daquele seu concorrente fez com que o perfil dele fosse posicionado, talvez funcione para você também. Tudo é teste, tá? Tudo é teste dentro do Instagram, de mídias sociais. Você tem que ir testando e ver o que funciona para você e o que não. E aí você descarta. O que não funcionar, você descarta. Dica bônus. Essa dica aqui é extraordinária. Na verdade, são duas dicas bônus que eu vou dar para vocês. Duas. A primeira é, use hashtags próprias. Isso mesmo. Ah, Cintia, mas não tem volume de busca, não tem volume de uso, não tem problema. Você está utilizando. Isso faz com que você seja considerado um expert no assunto, uma autoridade naquele assunto. Eu uso a minha hashtag, marketing multiforme. É a minha marca. É o nome da minha empresa. Eu utilizo ela. Eu criei a minha tag. Não tem volume de busca? Não, não tem. Mas isso transmite profissionalismo e autoridade. Então, é uma dica bônus. Anota isso. Crie suas próprias hashtags. Pega ali qual é o nome, qual é o seu logo, qual é o seu slogan e cria a sua própria hashtag. Essa segunda dica é bônus, na verdade. Eu te dei a primeira dica bônus. Use suas próprias hashtags. E a segunda dica bônus é hashtags nos stories. Eu falei um pouco disso. Até mostrei como fazer num vídeo anterior. Vou deixar aqui nos cards para vocês. Mas é muito simples, muito fácil. Você vai criar a tua publicação lá dentro do story normalmente. Como você faz no seu dia a dia. E você vai camuflar as suas hashtags. Com um sticker, um adesivo. Ou até mesmo com a cor, como eu mostrei no vídeo, né? Que eu coloquei uma cor de fundo. E com o conta gotas eu deixei a minha tag na mesma cor. Então, ela ficou camuflada. Ela ficou escondida ali. Minimizei ela. Reduzi o tamanho daquelas tags. E deixei ela na mesma cor. Então, ela fica ali. Ela está ali, mas ela não aparece. Mas você está posicionado. Ela vai posicionar você. Ela vai etiquetar o teu conteúdo. E dentro dos stories. Dá para acreditar nisso? Se você utiliza essa ferramenta. Se você já utilizou essa configuração aí das tags camufladas. Se você viu meu outro vídeo. Deixa aqui nos comentários. Se você já sabia. Ou se você descobriu comigo. Ou se você já utilizava. Deixa nos comentários que eu quero saber. Mas é muito bacana. Façam isso. Vai lá. Coloca umas cinco hashtags. Uma seis hashtags dentro do seu conteúdo. No seu story. Que seja algo voltado para aquilo que você está fazendo dentro do story. Que seja algo do seu nicho. Do seu negócio. E aí você. Você vai escrever um textinho lá com a hashtag. Tá? Coloca o jogo da velha. Coloca a palavra. Que vai buscar ali a sua hashtag. E você vai ser etiquetado. Categorizado. Aquela sua publicação. Aquele seu conteúdo. Aquele seu story. Ele vai ser categorizado. Etiquetado dentro do Instagram. E vai ser posicionado ali dentro do explorar. E isso vai aumentar demais. O seu engajamento. O seu alcance. Vai trazer visitas para o teu perfil. E isso é o que todos nós queremos. Quando falamos de negócios. Quando falamos de crescer com o Instagram. De vender com o Instagram. De engajar através do Instagram. Então não perca essa oportunidade. Faça isso. Utilize todas essas dicas. Tome muito cuidado nas escolhas das suas hashtags. Ah, Cintia, mas isso é a coisa mais importante do Instagram. Olha, é uma das. Então é muito importante que você siga essas dicas. Para que você tenha o seu alcance. O seu aumento. Na verdade, o seu aumento. O seu crescimento no Instagram. O seu aumento de engajamento. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E estejam gostando de conteúdos como este. Não esqueça de deixar nos comentários. O que vocês querem ver por aqui. Se inscreva no canal. Compartilha também. Assim que você se inscreve. Você compartilha. O YouTube entende que este conteúdo é relevante para você. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau.